Fala pessoal, e aí beleza? Leilão Descomplicado, Bruno na área também. Então estamos aí, pessoal, no pátio do Claudio com os leilões, leilão que acontece em Curitiba, Paraná. Toda terça-feira tem leilão aqui, pessoal. Veículos retomados de financiamento, veículos aí que não tem nenhuma restrição no documento. Aquele vídeo que você já sabe que você vai achar carro bom. Então fica aqui comigo, venha ver carro popular, tem bastante, tá vendo aqui? Bastante coisa aí e vem comigo e vamos ver carro. Então vamos lá, vamos começar esse vídeo, já vamos começar aqui com o GM Classic. GM Classic é um carro aí bem mostrado no nosso canal, sempre tem, né? No vídeo de carros populares, tá pessoal? Carros populares, sempre tem o GM Classic. Um carro aí compacto, pro dia a dia, cidade grande, pessoal aí, né? Carro quanto menor melhor, né? Pra estacionar, pra tudo, né? Mas ele tem um porta-mala gigante, né? Porta-mala grande aí, então dá pra ser usado carro de família, um carro pra trabalho, um carro pra várias coisas, né pessoal? Um porta-mala ali grande. Então, vamos mostrar esse carro agora. Pneu e roda, ó. Pneu ainda legal, ó, dá pra rodar. Roda de ferro com calota. Vamos pra frente dele aqui, ó. Frente dele boa, para-choque, faróis, grade, ó, todo em dia, né? Deixa eu ver que cidade que é, Santa Catarina. Caçador, ó, bração aí, pessoal de caçador. Comenta aí quem é de caçador. Vamos pro motor, ó. Flex Power, não tem vazamento, tá vendo? A tampa tá legal, tá meio sujo o bloco, mas é de boa. Aqui também não tem nada faltante. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem direção hidráulica. Bateria tá no lugar, a correia de acessórios tá ali, ó, tá bem nova até a correia de acessórios. A princípio também não vejo ar-condicionado. Então pode ser aquela versão bem básica, né? Eu já vou filmar lá dentro, a gente já vai dar uma olhada no painel dele também. Olha aí, ó. Não tá batido, não tem nada amassado, ó, tá vendo? Lateral dele aqui. Deixa eu ir aqui pro edital. Ali ele fala da caixa de câmbio, regularização por arrematante, placa padrão Mercosul. Pessoal, sempre leem o edital. O edital que tá aqui no Parabrisa é o mesmo edital que tá no site, tá? Então todas as informações vão estar aqui pra quem vir no presencial e também no site pra quem for comprar no online, tá? Então o documento aqui, ó, tá na mão. IPVA tá quitado, ano 2008, 2008. 1,745 é a despesa administrativa, tá? Tem que colocar junto com o arremate esse valor ali. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui na interna. Ó, não tem vidro elétrico. Estofamento. Ó, estofamento tá bom, hein? Ano 2008 não tá rasgado. Tá até limpo, né? Tem que fazer a higienização sempre. Tem que higienizar. Mas, em vista aí de outros carros que a gente pega, tá top, ó. Não tá rasgado, não tá quebrado. O painel dele também, ó. Todos os botões ali em dia. Não tem rádio. Tá bem conservado, ó. O volante não tá tão gasto também, desse Classic. Só não tem carga na bateria. Mas, isso aí é um detalhe, né, pessoal? Olha, bati a porta ali, tá até solto, acho que o vidro. É, parte traseira dele aqui, ó. Forro de porta também, ó. Bem conservado. Bancos traseiros, ó. Então, é isso. É um carro bem, aí, conservado pra 2008, né? Vamos continuar olhando aqui. Lanterna traseira ali quebrada. Vai ter que trocar. E o para-choque também pintar, né? Que ele deslocou. Tá vendo aqui, ó. Encostou aqui, quebrou a lanterna. Não pegou a tampa. Então, tá de boa. Deixa eu girar aqui. Ó, lado direito também. Tá legal. Aqui não tem nada de batido, nada amassado. Lanterna, para-choque, tampa. Pneu traseiro bom. Os quatro pneus aí, um pouquinho mais de meia-vida. Ainda dá pra rodar legal aí. Não tá queimado do sol. Nem capô, nem teto. Então, tá aí. Já apareceu o valor na tela. O que vocês acharam? Valeu ou não valeu? Já comenta aí. Fala pra mim. Beleza? E senta o dedo no like. Vamos pra frente. Continuando aqui. Tem um inscrito que sempre tá me perguntando. Esqueci o nome dele. Mas ele sempre me pergunta do 307, né, pessoal? Eu sempre gosto de filmar o leãozinho. O leãozinho tá aqui. Esse aqui, então, é um 307. Eu vou filmar ele agora pra vocês. Pessoal que é fã aí do 307, já senta o dedo no like. Ó, parte da frente dele aqui. Tá faltando um milho ali. Aqui tem um milho. O para-choque dele também tá encostado. Bateu ali, ó. Esse lado. Deixa eu virar aqui, que é melhor mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo aqui, ó. Bateu ali, quebrou a milha e quebrou o para-choque. Então, ele deslocou, né? Farol tá legal. A parte da frente ali também. Vamos pro motor aqui. Motor dele aqui, ó. Na junta ali. Tá vazando um pouco aqui desse lado, né? A parte de cima dele aqui tá tranquila. A bateria tá no lugar. Geralmente, os 307 aí. A linha Peugeot, né, pessoal? É sempre bem completa aí. Ar, direção, vidro, trava e tal. A gente já vai ver esse aqui. Roda aí original. Tá pintada de preto. Já tá descascando. Pneu aí bem meia-vida. Deixa eu ver o edital dele. Como que tá? 307, 1.6, presença. Já tem o documento pra rodar. IPVA tá quitado. Ano 2010, 2011. 1.300 a taxa administrativa. Então, não tem nenhuma observação ali de problemas, né? Mecânicos e tal. Nem sinistro. Sempre bom ler o edital. Vidro elétrico nas quatro portas. Retrovisor elétrico. Banco em tecido, ó. Banco em tecido. Tá sujo, tá vendo, pessoal? Sujo, bem sujo. Porque o banco normal dele é assim, ó. Né? Desse jeito aqui. Então, não é o automático, ó. É o câmbio manual. Então, o pessoal já gosta aí, né? Câmbio manual. Painel dele ali, ó. Tá vendo? Ar-condicionado, ar-quente. Tem o rádio original. Ó. Airbag duplo. Airbag duplo. O parabriso, ele tá trincado, tá? Ó. Parabriso trincado. Tem teto solar. Tá vendo aí que beleza? 307 com teto solar. Então, pra quem deseja aí, gosta desse carro, né? Pegar, dar uma reformada nele aí. Vamos. Já vai aparecer o valor aí na tela. Você já vai ver se valeu ou não valeu. Lanterna traseira, ó. Tá boa. Tampa, para-choque, lateral. Limpador e desembaçador. Traseiro. Vamos girar. Lado direito aqui dele, ó. Tá vendo? Lanterna também. Toda em dia. Nada quebrado, nada amassado. Esse pneu aqui tá murcho. A roda de liga leve tá ali também. O pneu Goodyear. Até bom de pneu, né? Isso que dá dó, né? Deixar o pneu muito assim. Murcho aqui. Ele pode dar algum problema aí. Deslocar, né? Mas o pneu tá bom desse lado aqui. Pode tá furado, né, pessoal? Só. Ó, que pena que não abriu aqui a porta. Acho que eu vou filmar aqui de trás mesmo. Ó. Só pra vocês terem uma ideia, ó. O banco traseiro aí, ó. Bom também, ó. Tá vendo? Só higienizar. Não tá rasgado. Isso que importa. E aí, pessoal? Apareceu o desconto já aí, hein? Já apareceu o valor, desconto. Então, a gente sempre coloca pra vocês aí essa média de preço e descontos também. Beleza? Então, ó. O pessoal aí do 307 tá na sua tela. Fechou? Vamos pra frente. Olha aqui, ó. Esses gols geração 3. Quem acompanha o canal aqui tá vendo que tá tendo bastante esses gols aqui, hein? No Claudio com os leilões em Curitiba, Paraná. Então, quase todo vídeo aí, toda semana, eu tô filmando um gol geração 3. E esse aqui, ó. Esse vermelho. Acabei de olhar, né? Acabei de olhar ele agora. A princípio tá bonito, hein, pessoal? Presta atenção. Pra quem gosta, né? Pra quem gosta aí do Gol geração 3. Do Volkswagen também, né? Esse aqui é aquele motor 8 válvula, né? Bonde 08 válvula. Então, é um carro, pessoal, pro dia a dia. É um carro aí pra você usar, pra trabalho. É um excelente de um carro. Eu vou mostrar ele agora aqui, essa... Essa raridade, né? Esse aqui é uma raridade, ó. É farol dele. Tá começando a amarelar, pouca coisa. Grade ali, para-choque, bem simples, né? Não tem milha também. Pneu e roda. Tá com calota, uma calota até bonita ali, não tá ralada. Pneu bom, ó. Pneu tá ótimo. Pneu bem legal. Parte da frente dele aqui. Tá vendo aqui, ó. Todos os selos aqui de marcação da Volkswagen. Então, representa ser um carro aí bem... Que não sofreu muitas pancadas na vida. Aquele motor 8 válvula, como falei pra vocês. Corrêa de acessórios lá embaixo. Bateria tá ali. A parte aqui de cima dele, parece que tá com um leve vazamento na tampa aqui, ó. Coisa ali não é tão grave. A princípio também básico, ó. Não vejo direção hidráulica, ar-condicionado. É um carro, como eu te falei, pro dia a dia, um carro pra trabalho. Um carro com a manutenção aí boa de fazer. E econômico também, né? Aqui tá faltando a calota, ó. Quebrou. Tá vendo aí, ó. Quebrou a calota. Mas o que importa é isso aqui, ó. O que importa é o pneu, né? Pneu tá no bom. Calota, deixa pra depois. Edital. Volkswagen Gol, 1.0. Não tem nenhuma observação. O documento pra rodar tá na mão. IPVA tá quitado. Ano 2005, 2005. A gasolina. E R$ 1.745,00 a despesa administrativa. O pessoal pergunta, ah, mas o que é a despesa administrativa? Pessoal, é o banco, tá? É o banco que coloca esse valor aí. Então, tem que ser pago junto com o arremate. Beleza? Lateral boa. Lateral zero aqui, ó. Não tem nada batido, nada amassado. Vamos pra interna. Como eu já filmei também esses carros, você vê que aquela... Aquela interna do Gol Bola, né? Ele é um geração 3, mas é a interna do geração 2, né? Do Bola, ó. Tá vendo? Então não tem vidro elétrico. Ó os bancos. Tá vendo aí? Que é do Bola. Suja. Aqui precisa reformar, ó. Desse lado aqui. Deixa eu ver aqui atrás. Ó. O banco traseiro tá bom, né? Bem legal. Mais conservado aí. Olha aí. Tá vendo? É o painel. É tudo do Gol Bola interno. Tudo mesmo. Interessante, né? Tá com 191 mil quilômetros rodados. Né? Vai que vai. Vai longe ainda. A bateria tem, ó. Olha lá que bacana, ó. Carga na bateria tá tendo. Então tá aí, ó. Esse aqui é um guerreiro também, hein? Volkswagen, Gol aí. Quatro pneus novos, pelo que eu tô vendo aqui. Agora eu vi um risco aqui, ó. Pouca coisa. Lanterna traseira aí, ó. Não tá quebrada. Para-choque, tampa, limpador e desembaçador. Vai aparecer aí o valor pra vocês. Dá uma olhada aí, pessoal. Ver o desconto. Aqui também. Tá vendo? Todo em dia, nada quebrado, nada amassado. Então tá aí. Gol geração três, duas portas. Com a interna do Bolinha. Mas tá aí, ó. Bonitão. Aparecendo na tua tela. Fechou, pessoal? Então é nóis. Tamo junto, hein? Ó, achei um palio aqui. Deixa eu dar uma olhada. Palio quatro portas. Palio quatro portas. Vocês que já é aquele modelo que o pessoal fala aí, sapão, modelo celebration, né? Vou filmar ele agora pra vocês aqui. Vai aparecer na sua tela aí o palhão, hein? Então, parte frontal dele aqui. Para-choque bem aqui no meio, tá vendo? No meu dedo. Tá quebrado ali, ó. Ó lá. Tá um quebrado ali, pouca coisa. Não tem milha. Os faróis também já estão amarelando. Tem que fazer... Ou você substitui ou faz aquela... Como dizer assim, a longo prazo, a pequeno prazo, né? Na verdade, faz aquela... O polimento ali já melhora, né? A estética. Mas vai voltar com o tempo, infelizmente. Motorzaço aí, ó. Fire. Aquele bonitão. Tá lá a correia de acessórios lá embaixo. A bateria tá no lugar. Não vejo direção hidráulica e nem ar-condicionado. A princípio aí não tá faltando peça. Eu sempre gosto de frisar aqui. Eu sempre olho, ó. Cabo de vela. Cabo de vela tá bem novo até, ó. Cabo de vela NGK aí, ó. Foi trocado porque eu... Eu penso assim. Se foi trocado cabo de vela, tem algumas coisas ali que eu vejo. Correia nova é porque o carro sofreu manutenção há pouco tempo, né? Então, o ex-dono aí tava fazendo manutenção pelo menos. Essa lateral dele aqui não tá batida. Tá vendo aqui, ó. Não tá batida. Mas dá pra ver aqui a diferença de cor, ó. Então, esse para-choque foi pintado há pouco tempo. Esse para-choque aqui. Roda, ó. Calota. Pneu bom. Pneu bem legal de pneu. Vamos pro edital. Tá falando sobre a placa padrão Mercosul, que vai ter que trocar. O arrematante paga isso daí. Tem documento na mão. O IPVA quitado. Ano 2007 e 2008. R$ 1.745,00 a despesa administrativa. Fechou? Retrovisor aqui, ó. Já tá pendurado. Deixa eu ver aqui, ó. Não sei dizer, pessoal, se quebrou, tá? Provavelmente, ó. Mas não quebrou a lente e nem a capa. Pode ter desencaixado ali também. Então, vamos deixar ali quietinho. Aqui também a porta, ó. Tá vendo? Acho que pegou aqui, ralou e bateu lá em cima, ó. É isso mesmo. Bateu ali, mas não quebrou o retrovisor. Às vezes moto, bicicleta, né? Ah, tá fechado. Vamos ver aqui. Eita! Vamos ver se o do outro lado tá aberto pra mostrar pra vocês. Pneu traseiro, o bom. Ó, o para-choque traseiro é a mesma coisa. Tá vendo no vídeo aí? Ele tá bem vermelho, ó. E a parte de cima aqui já tá de outra cor. Então, é... Pode ter sido pintado há pouco tempo aí esses para-choques aí. Ficou bem estranho, né? Mais fazer o quê? Lanterna boa. Tampa. Limpador, desembaçador. O para-choque aí tá mais ou menos também. É isso aí, ó. Quanto mais tem essas imperfeições aí, mais o lance vai lá pra baixo, tá? Mais o lance baixa aí, com certeza. Lanterna boa, para-choque, pneu bom. Essa lateral aqui também. Ó, tá fechado. Infelizmente acontece, ó. Não era pra tá fechado esse carro, mas... Né? Ó. Filmar aqui pra vocês, ó. Banco bom, pelo que eu tô vendo ali, estofamento. O painel dele também. Ó lá, ó. Não tem ar-condicionado. Mas tá legal, hein? Não tá feio não. Aqui, ó. Deixa eu ver se consigo... Aqui, ó. Melhor. Tá vendo aí, ó? Bem conservado a interna desse palho. Beleza? Capô aí também, já tá um pouco queimado do sol. Aqui não. Parece que eu fui pintado umas partes do carro e outras partes não. Sei lá. Foi isso que eu falo, né? Tem gente que fala assim, se for pintar uma peça, duas, não adianta. Tem que dar um banho de tinta aí pra ficar igual. Mas tá aí o palhão, ó. Fechou? Vamos pra frente. Vamos diversificar bem, né? Os carros aí do vídeo. Então, GM Celta. Quatro portas, né? Já tô vendo aqui do ladinho dele. Quatro portas. O Celta também tem uma pedida boa aí no canal, né? E só lembrando, pessoal. A gente tá aqui em Curitiba, Paraná, tá? O leilão é o Claudio Cus. Todos os veículos retomados de financiamento, tá? Não tem problema nenhum aí de documentação, sinistro, nada, tá? Então, vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link pra quem quiser acessar o leilão, saber tudo como funciona, tá? Tá tudo aí. Então, deixa eu mostrar pra vocês esse GM Celta aí. Parte frontal dele aqui. Para-choque, grade, os faróis. Tá todo em dia. Não tem milha, tá? Não tem farol de milha. Vamos ver o motor dele aqui. Motor Flex Power. Olha que bonitão, hein? Bonito esse motor aqui. Tá bem limpinho até, né? Não tem vazamento aqui em cima. Direção hidráulica. Deixa eu dar uma olhada aqui. A princípio aqui não tô vendo nada faltante, tá? Correia de acessórios tá no lugar. Deixa eu dar uma olhada aqui pra baixo. Beleza. Bateria também tá no lugar. Então, a parte do cofre do motor aqui, a princípio, não tá faltando nada. Deixa eu me afastar aqui. Olhar o lado direito. Aqui também, ó. Então, farol legal. Não tem milha. É... Lateral toda boa, né? Não tem nada quebrado, nada amassado. Deixa eu dar uma olhada como tá de pneu. Pneu bom, hein? Pneu legal. Isso que importa, ó. Pneu bom. Calota aí também tá no lugar. Vamos pro edital. Celta quatro portas. Spirit. Não tem nenhuma observação. Documento pra rodar. Não tem no momento. Então, você vem aqui pra baixo, ó. Lê o edital. Mais ou menos 30 dias úteis, tá? Podendo ser prorrogado. Mas, como hoje em dia tá toda digital, né? Documentação. Pode ser que venha antes desses 30 dias. Beleza? IPVA quitado. Ano 2008, 2009. 1.300 a despesa administrativa. Deixa eu dar uma olhada aqui. E vamos pra... Pra interna dele aqui. Vamos ver como que tá. Já tô vendo que não tem vidro elétrico. Estofamento. Estofamento bom, ó. Não tá enrasgado. Não tá quebrado o banco. Só higienizar. Vamos girar aqui. Painel. Também não tem rádio. Os botões tão no lugar. Não tem nada quebrado. Ó. Painel conservado. Volante também não tá tão desgastado. Pouco sujo só. Kilometragem. Dá pra ver lá, pessoal? 159,900. Só, né? 159,900. A quilometragem. Esses carros aí costumam mesmo, né? Ser bem usados. Porque o carro econômico, um carro compacto aí do dia a dia vai ser usado mesmo, né? Então, pneu traseiro ótimo. Bom de pneu, calçado. É... Essa lateral dele aqui tem um ralado aqui no para-choque. Um pedacinho aqui, tá vendo ali, ó? Então, vai ter que fazer aí lanterna traseira boa, limpador e desembaçador. E tampa boa também. Deixa eu girar aqui. Lado direito. É... Lanterna, tampa, lateral boa, para-choque também. Um pequeno ralado ali. Pneu ótimo. Olha isso. Olha como que tá o pneu desse carro, hein? Top. Porta traseira aqui, ó. Tá descascada. Não sei o que aconteceu aqui. Parece que foi lixada pra pintar alguma coisa parecida. Então, vai ter que mandar fazer essa porta aí. Aqui também, alguns riscos, pouca coisa. Capô e teto não tá queimado do tempo, né? Então, tá aí, pessoal. E essa lateral aqui, ó. Também. Então, mas... No mais, aí tá legal, hein? O que vocês acharam? Gostaram ou não gostaram, hein? GM Celta com quatro portas, hein? Vamos que vamos. Ó, um carro bom também, pessoal. Achei aqui, ó. Queria achar esse Sandero. Ele é uma versão diferenciada, tá? Uma versão Tech Run. Então, você vai ver que tem uns detalhes nele aí, bem legal. Então, pra quem é fã aí já do Renault Sandero, né? Isso aqui, acho que é a segunda geração, se não me engano, do Sandero. 2013, 14, por aí. A gente já vai ver no edital. Então, ó. Já senta o dedo no like. E vamos lá. Comenta, pessoal. Comenta. Eu quero ver comentário de vocês falando sobre os veículos aí. Fala, ó, Bruno. Infelizmente, ó. Tem um carro ali atrás. Você não filmou pra nós. Vai falando que no próximo vídeo ele sai. Beleza? Então, vamos começar aqui. Já tô vendo que tem farol máscara negra, tá? Então, já começa aí. Esse detalhe diferenciado. Farol máscara negra. A grade tá boa. Para-choque legal também ali. Tem uns ralados aqui, pessoal. O legal é que o farol não tá quebrado, né? Pintura é o de menos até, né? Os milhas tá no lugar. Deixa eu ver o motor dele aqui. Direção hidráulica. A bateria tá no lugar. A princípio tem ar-condicionado. ABS. Olha lá que beleza, ó. Tem ABS já. Eu sempre falo sobre isso, né? Sobre segurança, né? ABS, airbag. Sempre bom você pegar um carro assim, né? Segurança pra você e pra sua família. Então, tá aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui também, ó. Infelizmente, aqui eu falei do para-choque, mas tá quebrado, ó. Um pedaço. Então, ou restauro. Não sei se tem como restaurar, ó. Porque é só aquele pedaço ou vai ter que trocar o para-choque todo. Aqui também, ó. Roda de liga leve. Uma roda original. Pneu aí, meia vida. Mas a roda tá boa, tá vendo aí? Roda legal. Já é um outro diferencial desse carro. Vamos pra editar aqui, ó. Então, Renault Sandero. É 1.016. Não tem nenhuma observação. O documento pra rodar tá na mão. IPVA pago, 2013-2014. 1.745 a despesa dele. Como eu falei pra vocês, ó. Tech Run. Agora, a interna dele, ó. Já começa aqui, ó. Então, forro de porta. Bem diferente, tá vendo? Vidro elétrico. Ó os bancos. Tem esse detalhe azul, né? Um detalhe aí em azul. Não foi a pessoa que colocou. É esse mesmo original. Só limpeza também. Não tem nada rasgado. Isso que importa. Ó, já tem uma mídia. Tá vendo ali? Uma mídia nave original. Tem ar-condicionado, ar-quente. Airbag duplo. Volante aqui, ó. Tem uma marquinha ali, ó. Tech Run. E tá faltando a bolinha aqui, ó. Quebrou. Isso aí é mal, né? Mal de Renault aí. Renault, enfim, aí. Tem esse mal que quebra a manopla ali. Ó, a bateria tem carga. Tá vendo que beleza? Então tá aí, ó. Sandeirinho Tech Run. Bem diferenciado, né? Tem uns detalhes aí que deixam ele diferenciado dos outros. Banco traseiro aí, ó. Só limpeza. Só limpeza também. Nada de... Nada que desabone. Roda de liga leve. Agora aqui, ó. Tampa traseira. Tá batida, ó. Tá vendo aqui, ó. Tem uma batida nela. Não sei se vai dar a recuperar essa tampa. Não quebrou o vidro, mas... Talvez recupere. Talvez tenha que trocar, né? É... Aqui também pouco ralado. Tem engate. Limpador, desembassador. Parte de cima aqui também, ó. Tem um aerofólio. Consegue ver? Ó, tem esse aerofólio aqui. Que já é uma diferenciação aí, ó. Dele. Vamos girar. Lateral, lado direito. Então, trocar a lanterna. Essa lateral também foi amassada ali. Vai ter que trocar. Então, essas aqui são as avarias do veículo aí. Eu tô mostrando tudo pra vocês. As rodas de liga leve às quatro tá no lugar. E o pneu também tá legal. Não tá queimado do sol. Aqui também não. Mas você precisa... Ó que beleza. Então, tá aí, pessoal. Sandero Tecruan. Diferenciado, mas... Com essas avarias aí que vocês viram. Fechou? É um carro pra... Pra você ganhar dinheiro também, hein? Um carro bom aí de ano. Bem completo. Airbag, ABS. E no precinho, né? Isso que importa, gente. Que é preço e ganhar dinheiro. Fechou, pessoal? Vamos virar aqui. Então, termino com esse Sandero aí. O que vocês acharam, pessoal, do vídeo aí? Hã? Tão curtindo? Pessoal, comenta aqui, ó. Comenta aqui embaixo. Bruno, eu quero ver Sandero. Eu quero ver Celta. Eu quero ver Palio. Eu vou filmar pra vocês. Eu vou até aí. Vou mandar um abraço. Deixar um joinha. E vou filmar pra vocês. Então... E quem quiser também avaliação de lotes. Pessoal, tô longe. Não consigo ir até o leilão. Eu faço pra vocês. Tem o link aqui também. Acesse o link na descrição do vídeo. Que vai ter lá o meu contato lá pra falar com vocês. Tem bastante coisa aqui na descrição. Então, sempre dá uma olhadinha na descrição ali. Fechou, pessoal? Então, forte abraço e até a próxima. Tchau.